A Peugeot amplia sua gama de versões do SUV 3008 no Brasil com o lançamento da versão de entrada Alure. Para o lançamento no mercado brasileiro, a nova versão do utilitário esportivo chega com novidades. Traz uma nova releitura do conjunto óptico e entre as transformações conta com a máscara negra para realçar as lâmpadas halógenas. E além disso, sai de linha a versão Griff e fica apenas a Griff Pack e esse lançamento que a gente vai lhe mostrar agora. A Peugeot lançou recentemente a nova versão Alure para o SUV Premium 3008. E claro, viemos na Riviera, concessionária Peugeot de Terezina, para conhecer todos os atributos desse carro premiadíssimo. Não é isso mesmo, Davi? Bom dia! Bom dia, exatamente. Nós estamos agora com a nova versão do 3008, 3008 Alure, agora com o opcional que você pode escolher com teto panorâmico ou sem o teto panorâmico. Fica mais o critério do cliente para ter mais uma escolha. É um carro premium que já vem equipado com muita tecnologia, teto solar, teto panorâmico e vários outros atributos tecnológicos. Exatamente. Então já vem uma versão Alure, mas ele já vem todo completo também. Rodas de liga leve, aro 19, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, teto solar e teto panorâmico. O carro completo. Esse 3008 a gente de cara já vê toda a robustez e os detalhes sofisticados nos cromados, na grade, que ganhou algumas novidades, né? Exatamente. Ele ganhou um LED diferenciado, onde no Alure ele vai vir agora um LED bem diferenciado, diferenciado do Griffipack. O Leão, nessas novas versões, nessa nova roupagem de identidade da Peugeot, desceu do capô e veio para a grade, não é isso? Exatamente. Então ele veio agora para a grade, nesse diferencial. E o diferencial é muito grande também. Ele vem com os tetos diferentes, de cor preta, com retrovisor preto também, onde vem o design diferenciado. E temos o Griffipack, que é uma versão top de linha, onde ele vai ter piloto automático inteligente, ele vai ter uma assistência de faixa. Se você estiver saindo da faixa, ele volta o carro automático para a faixa. Então, um carro bem indutivo, bem diferenciado. Se você quiser conhecer mais, ter mais valor, você pode vir aqui na concessionária, que nós estamos disponíveis para explicar mais do carro. Além da tecnologia e entretenimento, tem uma central multimídia bem intuitiva, com várias tecnologias e facilidade no manuseio. Exatamente. Então vem esse diferencial muito bom do iCockpit, da central multimídia, acessível, onde você pode programar lá todo o carro na tela. Onde você tem uns comandos também, como se fosse um teclado de piano, fazendo diferencial no design. É um carro muito confortável, com bancos de couro e até massajadores. Já nessa versão, já vem com bancos de couro? Já vem com banco de couro. Já vem com banco de couro nessa versão. E esse diferencial muito grande. O carro é completo, com preço acessível e bastante espaçoso. Para quem quer espaço, ele tem um porta-mala de 520 litros, onde você pode também fazer rebatimento dos bancos divididos. Motor excelente, motor 1.6 turbo, com 165 cavalos, onde você vai ter desempenho, força e, além disso, economia. Reforça o convite pessoal, vem conhecer o carro, até fazer um test drive, quem quiser conhecer um pouco mais. No 3008, versão Grif, Pack e agora, incluindo na gama de veículos, a versão Allure. Exatamente. Então, estamos aqui disponíveis, os vendedores preparados para lhe atender. Temos o test drive disponível. Venha conhecer o carro, venha fazer um test drive, que você vai se apaixonar pelo Peugeot 3008. Estamos com condições de financiamento, condições de à vista. Vale a pena você vir conhecer. Convite feito. Riviera Concessionária Peugeot de Terezinha aguardando por você, além do 3008. Toda a gama de veículos disponíveis, recentemente lançado o 2008, disponível também aqui na concessionária para você. Imagens incríveis destacando o novo 3008 do Café, nosso cinegrafista aqui da TV Cidade Verde, ressaltando toda a robustez e o design desse carro de te encher os olhos. Vale a pena você conhecer, fazer um test drive. Toda a equipe de vendas está lá para mostrar para você todas as potencialidades que esse carro pode te proporcionar. Além de amplo espaço interno, tecnologia, um carro super seguro e foi escolhido pela imprensa especializada como uma excelente compra no segmento de SUVs. Conheça o Peugeot 3008, que logo de entrada nessa versão Alure, que não tem nada de carro básico. Muita tecnologia, desempenho e um design arrebatador. Vale a pena conhecer o novo design da marca francesa Peugeot, na Riviera Concessionária Peugeot de Teresina, na Avenida João XXIII. Um abraço para a equipe lá.